Olá, seja bem-vindo a mais um AgroJornal. Recentemente nós falamos sobre os preços do café e como o marketing tem sido uma ferramenta importante para agregar valor à produção. Com a venda de cafés especiais e não como commodity, o cafeicultor abre novos mercados e não fica tão dependente das cotações internacionais. Por isso a gente abre a edição de hoje com um depoimento de vida, que tem tudo a ver com esse assunto. Carmem Lúcia Chaves de Brito, de Três Pontas, Sul de Minas Gerais. E com muito orgulho que eu digo que eu sou a terceira geração no negócio café, que na verdade é o que me impulsiona, que faz esse meu coração bater, porque a nossa história se confunde com o pé de café. E claro, essa história começa muito quando a gente perde os pais e aí você diz, meu Deus, e agora? Vai acabar? Isso vai se dividir? Isso vai se perder? E foi aí que eu entro um pouco nessa história, né? Que eu fiz uma proposta para os meus irmãos, para que nós não fragmentássemos essa história, que era muito mais uma história de vida do que só café. O café, na verdade, está aí no coração da gente, ele é um resultado de um processo. Minha área era a área educacional e a área de saúde, e chego nesse universo do empreendedorismo rural. Então, como estar ali? Busquei as universidades, fui me especializar, fui me capacitar, fui isso, fui aquilo, outro. E esse nosso projeto começou a dar muito certo. O projeto era a diferenciação. Vamos produzir cafés especiais que o mundo queira chegar aqui e levar aquilo que com tanto amor a gente produz. Essa era a nossa proposta. Eu sempre tive um olhar o seguinte, que a gente jamais conseguiria ter um produto final de alto padrão de qualidade se nós não tivéssemos processos de qualidade. E processos de qualidade são pessoas de qualidade. E nós temos hoje um grupo que é o meu coração, minha alma, quem me permite caminhar, que são os meus grandes parceiros, meu time, né? Vitorioso. Na Fazenda, a gente hoje está com 37 pessoas contratadas. Fixo, né? Então, como é um negócio que a gente busca a diferenciação, o cuidado, o carinho, o zelo por aquele produto, é muito importante que, de fato, essas pessoas estejam alinhadas com a filosofia do nosso negócio, que tenham o coração vibrando naquilo, que tenham um olhar para um futuro e saibam para onde a gente precisa caminhar. Então, é complicado essa coisa de qualquer um chegar no momento da colheita. Por isso, a gente hoje segura um corpo de funcionários bem maior do que, às vezes, a necessidade de, em alguns momentos, na fazenda, mas porque a gente aposta nas pessoas. E é nisso que a gente vem trabalhando muito. Eu vejo hoje aqueles meninos, aquelas meninas, aquelas pessoas que estão lá com a gente, parece que vibra mais do que eu com o resultado final. E posso dizer que, olha, em poucos momentos eu fui tão feliz e tive resultados tão incríveis na minha dedicação ao trabalho, como eu estou hoje dentro de uma fazenda, lá no interior de Minas Gerais, produzindo cafés que o mundo inteiro está se encantando, e vindo aqui pegar nas nossas mãos. Isso é um prazer, uma delícia. E nós, produtores, existimos para isso, para produzir aquilo que o mundo sonha e deseja. Então, vamos lá para isso, para inovar, para encantar. Enfim, vamos tomar um café junto. A Carmen Lúcia frisou bastante a importância dos profissionais, da equipe que ela formou dentro do processo de qualidade. No Brasil, reduzir a taxa de desemprego é um dos maiores desafios. Mas onde estão as oportunidades quando a gente fala no agronegócio? Esse é o assunto da Agroentrevista. Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de ter conosco o Jeffrey Abraham, um profissional que cuida da parte mais difícil de uma propriedade agrícola do agronegócio. Gente, recursos humanos. Ele é sócio-diretor da FESA e lá, há mais de 20 anos, ele trabalha recrutamento, seleção e treinamento de mão de obra para este negócio. Jeffrey, obrigado por estar aqui conosco. E eu já, de bate-pronto, quero te perguntar, o agronegócio demanda uma mão de obra diferenciada? O agrônomo hoje, que era o agrônomo lá de 20 anos atrás, ele enfrenta um mundo totalmente diferente. Manejo integrado, agora com toda a parte biológica, máquinas mais modernas, a demanda dos agricultores por novas tecnologias para poder competir no mundo é brutal. Você vai pegar um tratorista hoje, com os equipamentos super modernos, custa muito caro uma máquina dessa, alguns milhões de reais. Você bota uma pessoa que não for treinada, ela pode estragar a máquina. A aplicação de defensivos, a agricultura de precisão que está entrando aqui. Então, existe uma enormidade de oportunidades de trabalho nesse setor. E eu encorajo todo jovem para ir para essa área, porque tem uma enormidade de facetas que a pessoa pode trabalhar e ter uma carreira e uma vida boa. Que outros pilares você recomendaria para um jovem que vai entrar no mercado de trabalho? O que seria, vamos dizer, a régua básica? O que ele precisa a mais do que os outros? Primeiro, ele tem que ter paixão pelo agronegócio. Primeira coisa, tem que amar. Não é gostar, tem que amar. Porque é como se ama a sua terra. Segundo, ele tem que ter uma base de ciências biológicas, seja com a veterinária, agronomia, zootecnia, psicultura, etc, etc. Ele precisa ter uma cabeça boa, quantitativa, numérica. Porque qualquer tipo de operação, você vai ter que fazer conta. Custo de produção, custo de financiamento, barter, etc, etc. Então, você tem que ter. E o terceiro ponto, ele tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Porque hoje, com as redes, se você não souber compartilhar a informação, trabalhar em equipe, sem hierarquias, você está perdido. Aquela gestão passada, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, já não existe mais. Isso já foi arrebentado. Falando em taí o mercado, a gente está assistindo o Merge and Acquisition, aquisições e fusões. O número de empresas diminui, o número de exigências aumenta. Isso tem afetado o mercado? Afeta, porque quando você faz a fusão, a aquisição, é por alguma razão. Porque aquela empresa, por alguma razão, o resultado tem que juntar para otimizar custos. Então, normalmente, sobra 15, 20, 30%. Às vezes, não. Às vezes, as duas empresas... Então, depende da complementaridade de cada empresa. Então, isso afetou nesses últimos dois anos. Uma área que a gente atuava muito, a área de insumos, ela caiu em volume por causa disso. Porque tem muita gente no mercado. Então, mas, por outro lado, existe um movimento grande no Brasil, que o Brasil ficou barato. Então, as private records estão investindo no Brasil, comprando distribuidores, comprando startups, comprando empresas de psicultura, comprando empresas da área de nutrição animal. Os europeus, empresas médicas, estão vindo para cá também. Então, o Brasil é a bola da vez. Sempre foi e sempre será. Porque nós temos clima, nós temos terra, nós temos topografia, nós temos gente. Nós temos tecnologia, nós temos Embrapa, nós temos várias universidades. Então, a gente tem tudo. Então, o Brasil tem o agro como uma vantagem competitiva. Eu acho que é um campo que eu recomendo a qualquer jovem entrar. Porque tem N coisas que você pode fazer. Eu estou nessa área, aproximadamente, mais de 21 anos, para ser exato. Só teve um ano que caiu, vamos dizer, o recrutamento e as demandas nessa área foi em 2008. De lá para cá, com toda essa crise que nós tivemos, o agro teve a ser usado de baixo, mas o nível de contratações continuou, sem dúvida. Agora, mudou de setor para setor, de cargo para tipo de cargo e está tendo uma transformação. Eu estou de 20 anos para cá. Nossa senhora, mudou demais. Jeffrey, olha, queria agradecer a sua vinda aqui e já, desde logo, cobrar uma outra futura vinda para a gente falar de como é que essas coisas continuam evoluindo a partir da sua fala. Muito obrigado, Jeffrey. Obrigado, Dai, pela oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui e bom ano. Essa conversa do Eduardo Dyer com o Jeffrey foi muito maior, por isso, a entrevista completa você confere no nosso canal no YouTube e segue a gente lá. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra semana que vem, com certeza, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho